Acompanhando a tendência da tecnologia no setor agro, o Banco do Brasil lançou o aplicativo Geomapa Rural, que permite aos produtores rurais capturar e transmitir para a instituição as coordenadas geodésicas das áreas a financiar. Com isso, as áreas indicadas para financiamento serão enviadas diretamente ao banco, permitindo maior agilidade no tratamento e na condução das operações de crédito. Com o Geomapa Rural, a coleta das coordenadas é realizada sem a necessidade de rede de dados. A identificação da área pode ser feita percorrendo-se o perímetro da área a financiar ou marcando os vértices da área diretamente na tela do smartphone ou do tablet, a imagem do Google Maps. Caso seja necessário realizar alguma edição da área, a mesma poderá ser realizada na tela do aparelho e salva novamente. O Geomapa Rural permite ao cliente ou pessoa da sua confiança transmitir diretamente ao Banco do Brasil o polígono da área que será financiada. As empresas que prestam serviço de assistência técnica aos clientes do banco também poderão fazer o envio dessas informações. O aplicativo é de operacionalização simples, intuitiva e está disponível no Google Play e também no Apple Store. Para os produtores rurais e empresas de assistência técnica que utilizam aparelho de navegação GPS, o Banco do Brasil também disponibiliza a página na internet, que é o bb.com.br barra agronegócios, onde os arquivos poderão ser encaminhados ao banco. A novidade, além de gerar mais conveniência e agilidade aos produtores rurais, está alinhada também às novas exigências do Banco Central do Brasil, que estabeleceu a obrigatoriedade de coordenadas geodésicas do perímetro da área a ser cultivada para financiamentos de custeio agrícola e de alguns financiamentos de investimento, no caso, formação de lavouras permanentes e reflorestamento, por exemplo, de valor superior a R$ 300 mil. A partir do dia 1º de julho de 2016 desse ano, essa obrigatoriedade abrangerá também as operações de valor superior a R$ 40 mil.